Vivo no calor Sem o canto da cigarra A saudade desamarra O meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar para se purgar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Vem-me falar mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que o meu peito Não aguenta a solidão Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até a minha viola Sento falta de você Vivo no calor dos teus abraços Meu amor o que é que eu faço Nesta vida sem você Quando vem o canto da cigarra A saudade desamarra O meu destino é sofrer Viver dia e noite Sem os beijos teus Sinceramente não vai dar para se purgar É como se de repente me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme Vem-me falar mais alto Vem-me falar mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que o meu peito Não aguenta a solidão Meu amor por caridade Meu amor por caridade Não me deixe na saudade Não me faça padecer Porque você foi embora Se até a minha viola Sente falta de você Sente falta de você Sente falta de você Não me deixe na sensação No me deixe na sensação Não me deixe na sensação Eu não deixe na falsa